Fala galerinha do Tutu Bitinho, voltando aqui, ó Com cervejaria, Winx, brfu... Que abilities pecadores da linha, repostos chegando Com o senhor a parte bem de cima, prazer! Eles conseguiram! Tá bom, vamos na raça então! E agora? Cadê? Tô achando ninguém, esse troço? Hello? Ah, achei! Uh! Alvo mais quieto, querido! Um na mira! Ficou curiosidade, cadê a minha arma? Esses internet vão dançar! Tudo vermelho! Você tá contando? Uh! Contato visual! Acabou! Eu adoro aquelas... pomo! E aí, galerinha! Pra vocês verem! A gente tá usando aquela velha cerveja ali pra fermentar, pensam! Fazer com que saia vai nos ajudar muito! Além disso, eu agora talvez consiga arranjar uma cerveja mais ou menos decente por aqui! Muito bem, recruta! É! Cara, esse é o jogo mais maneiro que eu já joguei! Você viu a cara deles? Na telegrinação? Ah! Devia ter visto! O pecado saindo de suas cabeças e seus rostos ficando em paz! Saca só! Nesse jogo dá pra criar seus próprios níveis! Eu podia ficar jogando de acordo! E aí... É uma coisa daquele lado, não tem! Você tem que saber a hora certa pra ficar! Tem um bagulho ali! Olha lá! Ah! Tem um jogo mais maneiro que eu já toque! O que é que ele é? Ah! Hum! Não tem algum motivo! Temos uma coisa que está escrito aqui em baixo! Não tem alguma coisa! Temos algo errado! Fique alert! O que é que ele é? Isso é o que está escrito! Adicione uma coisa nova! Portanto, eles têm um jogo lá embaixo! Deve ter alguma coisa lá embaixo! Mas antes vamos ver as missões que eu consigo marcar no mapa aqui. É, deixa eu ver se tem alguma coisa lá em cima. Mas antes vamos ver as missões que eu consigo marcar no mapa aqui. Mas antes vamos ver as missões que eu consigo marcar no mapa. Pois é, bem bacana, um monte de painel solar, um monte de bagulho louco. Nunca pensei que voltaria para tirar essa cerveja aquada da mão do panaco. Vamos descer lá, fuçar naquele troço lá. Não esquece o porquê de estar fazendo isso. Cara, esse é o jogo mais maneiro que eu já joguei. Acho que é só umas entradas. Não. Todos esses filhos da mãe vão perder. Eles sabem disso. Nesse lugar tá me dando arrequilhos Ficando aqui que não tem bagulho pro helicóptero Mas é isso aí galera, quem gostou dá um like e até a próxima